Porque nós vamos agora meditar na Palavra de Deus, tá bom? Vamos deixar Jesus falar com a gente. Você estava aí com o pastor hoje no teste, o programa do Meu Lá para o Seu Lá. Jesus já falou, através dos louvores, através da oração. Quando nós falamos com ele, ele também fala conosco, nosso coração nos aliviando. E agora, nós vamos ao momento da Palavra. Bando um beijão aqui para a Lúcia Helena, que ela diz assim, eu não sou evangélica, mas todos os dias eu escuto essa programação abençoada. E eu peço oração pela minha vida espiritual. Lúcia, é tempo de voltar para Jesus, viu minha amada? Ontem nós tivemos seis aí voltando para Jesus, seis pessoas. Toma a tua decisão, toma a tua decisão, ser crente é bom demais. Ai de nós se não fosse o Senhor. Você está pedindo oração aqui porque você precisa dele. Agora você precisa decidir, decidir ele como teu salvador, único e suficiente. Como o Senhor da tua vida. Amém? Mas vamos lá. Eu quero hoje continuar meditando, porque nós já vamos orar e o tempo passa depressa. Meditar lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículos 10 e 11, apenas eu vou ler. Ana, ela orando com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas deres um filho, então eu o dedicaria ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Vou fazer um resumo bem rápido, mas um resumo, resumo do resumo. Ana não podia ter filhos, era casada com Alcana e tinha uma outra mulher que Alcana também era casada com ela, que era Penina. Penina podia gerar, Ana não podia. Penina vivia provocando Ana e Ana era uma mulher angustiada. Ana era uma mulher que vivia chorando por conta da sua infertilidade. Ela tinha problemas porque ela era vista como amaldiçoada na sociedade, ela tinha problemas porque ela não podia gestar emocionalmente. Toda mulher precisa disso, precisa colocar o menino no peito, precisa ter um bebê mexendo dentro da barriga. Isso aqui é extintivo mesmo da mulher. Ana não podia dar essa alegria ao seu marido e Ana vivia o tempo todo sendo envergonhada dentro de casa. Ana vivia o tempo todo numa luta constante, ouvindo palavras difíceis de se ouvir. Essa era a vida de Ana e eu quero que você entenda isso para você perceber o tamanho do sofrimento dessa mulher. A Bíblia me conta que todos os anos eles iam adorar ao Senhor lá em Siló. E quando eles iam adorar era um momento de festa. E Alcana amava muito Ana, seu esposo. Amava demais e favorecia, privilegiava ela, ele ficava bajulando ela, nordestinamente falando. Alcana vivia chaleirando Ana. Minha filha, come. Ó, a penina que vive zombando de você, eu só dei um pedacinho de carne a você, eu tô dando duas, meu amor. Come esse negócio, Ana. Não quero. Chorando. Ai, que dificuldade. Ai, chega uma hora que Alcana, o marido, ele faz assim, ô Ana. Por que que tu não come? Por que tu tá chorando, Ana? Por que tu tá tão triste? Será que eu como marido não sou melhor pra tudo que dez filhos? Ai, Ana não aguenta. Ana vai correndo pro templo e ela vai falar com Deus. Ela se ajoelha, põe a cara no chão lá e começa a chorar, chorar, chorar. E ai, ela faz essa promessa a Deus que eu acabei de ler. Ela diz, ó Senhor, eu não aguento mais tanta humilhação. Eu não aguento esse negócio. Ana tava num estado tão difícil de prostração ali, que o sacerdote se olhou pra ela de longe, o pastor daquela época olhou pra ela de longe lá na igreja e disse, ô Ana, mulher, aparta esse vinho de você, você tá bêbada, para com isso. Para de beber vinho, porque ele viu ela tão, aquela coisa toda, que ele ficou assustado, achou que ela tava te enchido a cara mesmo. Mas ai, Ana mostrou que ela estava sóbria e que ela não estava fora do seu estado normal. Ela estava bem, ela só tava com a alma amargurada. Ela diz, não, eu não tô bêbada não, Senhor, eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte. É que eu tô derramando a minha alma diante do Senhor, eu tô contando minha aflição pra Ele. Pra você ver como minha aflição é grande, você até pensou que eu tô embriagada. Eu não sou uma mulher sem moral, eu não enxia, cara. Eu tava orando daquele jeito porque eu sou muito infeliz, eu sou sofredora. Aí ele diz assim, ô mulher, vai em paz. E que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. A gente aprende muita coisa aqui nessa história. Muitas lições preciosíssimas. Nós falamos já sobre algumas características dela, vamos relembrar bem rápido. Primeiro, enfrentar tudo. Esteja disposto a enfrentar o que for. Enfrentar o rei, enfrentar o governador, enfrentar o patrão. Enfrentar as lutas, enfrentar o marido. Enfrentar o que for, meu irmão. Enfrentar a faculdade, enfrentar uma entrevista de emprego. Mas nunca se entregue diante dos problemas da vida. Nunca se entregue diante das suas limitações. Eu vejo aqui uma mulher decidida. Que eu preciso ser e você também. Outra coisa que eu aprendo quando é a humildade do coração dela. O quebrantamento que faz toda a diferença. Mais uma coisa que eu aprendo é que ela teve visão espiritual. Ela conseguiu enxergar algo muito além. Que Penina não enxergava. Que Eli também não enxergava. Que Alcana não enxergava. Ela conseguiu enxergar que ela tinha um Deus. Que podia fazer o que os médicos não podiam mais fazer. O que Alcana não podia mais fazer. E aí a gente aprende. Que nós precisamos também enxergar que nós temos um Deus. Que pode fazer muito mais do que aquilo que eu penso. E é fazer o que ninguém mais vê. Se ninguém mais crer, continue crendo. Recebe essa palavra. Amada, se ninguém confia, continue confiando e esperando. Se todo mundo já disse, não tem mais jeito, acabou. Não tem solução mais não. Deixa de ser besta, vai ver tua vida. Diga assim, eu continuo confiando. Eu continuo esperando. Porque eu vejo o que ninguém vê. Eu vejo o Deus do impossível em mim, comigo. O Todo-Poderoso é comigo. Foi o que Ana fez. Ela disse, epa, o Todo-Poderoso é comigo para fazer aquilo que o meu coração deseja. Agora, o que eu tiver é para Deus. E quando Deus olha para a gente e vê que a gente usa tudo que nós temos. E usaremos tudo que nós teremos para a glória dEle, meu irmão. Oh, aleluia! Deus, Ele simplesmente dá. Como Ele dá a sabedoria que a Bíblia diz? Que Ele dá sem deter. Ele dá sem fazer castanho. Ele dá de boa vontade, né? Em alguma tradução disso. Ele dá de boa vontade. Deus olha para você e diz assim, ô minha filha. Tudo que é seu é meu. Tudo que é meu é seu. Isso é Deus falando com você. A partir do momento em que você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar e usa tudo para a glória dEle. Como Ana fez. Deus faz assim, é meu e seu. Então é teu, é meu, é tudo a mesma coisa. Toma, minha filha. Toma, minha filha. Ah, eu quero chegar a esse ponto de intimidade com Deus, de comunhão. Aleluia! 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 E por fim, amado, amada do Senhor, eu quero falar sobre a oração. Oração é a chave que abre as portas. Ana conseguiu vencer aqui porque ela se entregou. Ela foi orar. Ela foi orar. Ok, Clarissa. Eu sempre escuto a Rádio Nova de Paz. Eu sei que eu tenho que orar. Mas tem algo que não me deixa orar. Tem algo que me impede. Ou talvez você ainda é mais sincero. Você diz assim, eu não gosto de orar. Tem pessoas que chegam a esse nível de sinceridade. Eu não gosto de orar. Eu até tento, mas eu não consigo. Eu passo cinco minutos, me dá uma agonia, arroia a unha. O joelho dói. Eu me sento, mas eu começo a pensar nas lutas. Eu começo a pensar no trabalho. Eu não gosto. Eu já decidi mesmo que eu... Já tá no meu coração, assim, sabe? Que eu não... Não é pra mim esse negócio de orar. Pois bem. Quando você fala assim, você tá sendo sincero. Parabéns a você que chegou a esse nível de sinceridade com você mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você fala assim, você está falando com a sua natureza humana. E você tá 100% certo. Porque essa é a tua natureza humana. A tua natureza humana, ela... Ela quer ficar distante de Deus. A tua natureza humana, ela detesta as coisas espirituais. A tua natureza humana, ela só quer dormir. Ela só quer comer. Ela só quer viver uma vida sexual depravada. Né? Como aquele vídeo lá daquela atriz Maria Flor. Não sei se você chegou a ver. Eu postei na rede social. Que mulher maluca. Que mulher endemoniada. A Pumbagira tá ali explicitamente falando da boca dela. Ela sai falando do carnaval. Ai, como eu queria fazer isso. Como eu queria fazer aquilo. Me esfregar desse jeito. Fazer... Meu Deus do céu. Não tem nem como falar aqui o que ela falou. É vergonhoso. Isso é a nossa natureza humana. E todas as vezes que eu alimento minha natureza humana com o pecado e o pecado e o pecado. Cada dia mais eu me torno mais distante de Deus. Cada dia mais eu fico mais corrompida. Cada dia mais eu fico mais depravada. Cada dia mais eu fico mais feia, mais suja, mais terrível. Cada dia eu amo menos as pessoas. Eu me importo menos com as pessoas, com o povo. E isso se eu for dando vazão aos meus sentimentos. Essa é a nossa natureza humana. Somos inimigos de Deus. Afastados de Deus. Mas dentro de nós também existe o Espírito Santo de Deus pra nos auxiliar. Nós temos também uma natureza espiritual. O problema é que muitas vezes nós negligenciamos o alimento para ela. Entende? Mas aqui tem alimento do céu pra você. Para você cada dia ficar mais forte com Jesus. Para você cada dia estar mais perto dele. Para você começar a lutar contra si mesmo. Vencer o pecado e vencer a sua vontade de estar distante de Deus. Pode dar um glória aí pra Jesus? Deixa eu falar uma coisa. Se você não tiver fé, você não ora. Se você não tiver... Se você não amar Jesus, você não ora. E como é que eu faço? Amar isso é uma luta. E luta não é dormindo. Luta não é descansando. Luta não é confortável. Sabe? Eu digo a você nessa manhã que você simplesmente tem que decidir. Sair da sua zona de conforto e lutar contra si mesmo. Contando com a ajuda de Deus. Lutar contra os seus sentimentos negativos. Lutar contra a tua vontade de desistir. E lutar para ser um cristão mais espiritual. Essa é a nossa luta de todos os dias. Até o nosso bom Jesus voltar. Lindo lá, raiando nas nuvens do céu pra buscar a igreja. Até esse dia, eu vou estar lutando. E lutar cansa. Nossa vida é uma guerra. Mas nós vamos vencer. Mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Porque a Bíblia nos diz que em todas as coisas nós somos muito, 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 muito mais do que vencedores. Ana chega diante do Senhor lá no templo. Nós já vamos orar. Segura só mais um pouquinho. E ela ora com amargura de alma. Ela pôs com amargura de alma. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja. Ela vai lá e chora. Chora. Ela orou com intensidade. Ela não teve pressa. Irmão, tava tendo uma festa. Você acha que ninguém deu conta lá da falta de Ana? Você acha que Ana por um momento não pensou nisso? Vão ficar me procurando? Eu vou voltar pra lá. Ana disse, eu não tô nem aí pro que vão pensar. Eu vou me entregar aqui aos pés do Senhor. Quem sabe a Ana tinha alguma responsabilidade lá? Ela deixou de lado. Irmão, festa tinha comida boa. Tinha picanha. Tinha vinho, suco de uva. Festa tinha alegria. Mas Ana deixou tudo isso pra lá. Porque ela considerou que ia estar na presença de Deus. Era mais importante. Para conquistar aquilo que precisava ser conquistado. Saiba que tem muitas coisas importantes na tua vida ao teu ver. Talvez hoje a tua agenda esteja cheia de reuniões como a minha está. Talvez hoje a tua vida seja cheia de pressões como a minha também é. Como a de todas nós somos. São tantas coisas. São tantas metas para chegar. São tantas atividades a cumprir. Tem muitas mulheres que trabalham fora. Muitas mulheres que trabalham em casa. Precisa dar atenção ao marido. Precisa ajudar os meninos na escola. Meu Deus do céu. São tantas coisas e eu não sei por onde começar. Ana disse assim, olha, eu vou desistir da festa. Isso aqui eu vou anular. Não me preocupo com quem me procure. Eu tenho as atividades a fazer, mas deixa eu priorizar aqui esse momento. E Deus está dizendo nessa manhã, quando você priorizar esse momento, as coisas vão começar a acontecer. Quando você priorizar esse momento com Deus, as coisas vão começar a acontecer. Se você crer nessa palavra, dá um glória bem forte para Jesus. Quando você começar a priorizar a presença de Deus, as coisas vão começar a acontecer. Ana estava aqui sem pressa. Chegou na presença de Deus. Orando com amargura de alma. Chorando com intensidade e abundantemente. Meu irmão, você sabe o que é chorar abundantemente. E a mulher estava acabada. Ela estava dizendo, Deus, por favor, Deus. Atenta para a aflição da tua serva, Deus. Só que ela não estava falando assim como eu estou falando. É tanto que ela não entendeu o que ela estava falando. Ela estava... Não aguentava, não saía palavra, mas o coração dela estava dizendo algo a Deus. A Bíblia diz que só se moviam seus lábios. Mas não ouvia a sua voz, mas lá no seu coração. Ela orando com o coração. Ela dizia, Senhor. Se o Senhor olhares para mim, não te esqueceres de mim. Ah, te lembrares de mim, me deres um filho. Será teu, Senhor. Por todos os dias, sobre a sua cabeça, não passará navalha. Ela estava fazendo ali promessas a Deus. Derramando a sua alma perante o Senhor. Aleluia. Quando você priorizar esse momento, as coisas vão começar a acontecer. Foi assim com Ana. Ela deixou tudo de lado e disse, opa. Eu vou buscar aquele que pode fazer alguma coisa por mim. Não adianta eu ficar chorando aqui. Oh, aleluia. Guarda essa palavra aqui. Como Ana falou. Não adianta eu ficar chorando aqui, na mesa. Tendo muito com a comida e festa, mas eu estou chorando. Não adianta. Meu irmão, não adianta você ficar chorando. Não adianta você ficar se lamentando. Não adianta. Murmurando. Não adianta. Não adianta você ficar ligando para todo mundo. Que tem gente que nem suporta mais ouvir você. E com razão. Pelo amor de Deus. O que essas pessoas podem fazer para você? Nada. Lá no salão, a mulher não aguenta mais. Quando tu chega. Porque tu fala tudo da tua vida. Não adianta. Não adianta. Tua vizinha. Quando ela vê você saindo, ela entra. Não adianta nada. Não adianta. Deixa eu te conscientizar disso. Ana disse assim. Não adianta eu ficar aqui na mesa. Mesmo recebendo a poção dupla. Mas eu estou chorando por dentro. Não adianta eu ficar aqui. Não adianta também eu ficar na minha cama o dia todo. Tomando meus antidepressivos. Morrendo por dentro. Pensando em me matar. Já estou há um mês trancado dentro de casa. Não adianta. Não adianta. Não adianta eu ir reclamar para ele. Porque ele já sabe da minha dor. Não adianta eu pegar ali uma garrafa de vinho da festa. E virar para encher a cara. E ficar sorrindo. Porque quando eu acordar amanhã. O problema vai estar lá do mesmo jeito. Ei, beberrão. Não adianta você afogar sua amargura nessa cachaça. Não adianta. Nesse copo de cerveja. Amanhã o problema está lá. E está maior ainda. Porque tu vive bebendo. Gastando teu dinheiro. Se acabando. Acabando com a tua saúde. Acabando com o teu casamento. A mulher com raiva de tu. Teus filhos não te dão mais crédito. Não adianta. Ana disse. Eu vou resolver. Eu vejo Ana se levantando. Dizendo assim. Está doendo aqui dentro. Mas eu vou despejar toda essa dor. Nos braços do meu pai. Eu vou despejar tudo que eu estou sentindo. Nos braços do meu pai. Porque ele me suporta. A minha vizinha não me suporta mais. A dirigente de oração não suporta mais. Porque toda vez eu falo a mesma coisa para ela. Mas Jesus me suporta. Jesus me suporta. Porque ele é pai. E nunca que seu pai e sua mãe vai dizer. Eu não aguento mais ouvir você. Ele sempre vai ficar buscando alternativas para te ajudar. O pai e a mãe é assim. Por isso que Jesus. Ele compara a figura dele com a figura da mãe. Porque mãe não desiste. Deus não desiste de você. Deus está interessado na tua dor. No que você está sentindo. E ele quer te ajudar. Então amado, amada. Se você está com a alma amargurada. Se essa dor está profunda no teu coração. Se você recebeu uma notícia ruim. Uma enfermidade. Você está aí lutando contra ela. Não tem cura. Aleluia. É a chave. É a oração. Não tenha pressa. Fale com Deus. Demore ali naquele momento com Deus. Desliga essa porcaria desse celular. Vai falar com o Senhor. Abra teu coração. Conta tudo para Jesus. Sabe por quê? Porque ele tem prazer em abençoar você. Ele tem prazer. E ele quer fazer isso. Mas é necessário você lá nos pés do altar. É necessário você lá como Ana. Entender que só ele pode fazer. Aleluia. É a chave. A oração é a chave que Deus pôs na sua mão. Pra você abrir a porta da vitória. Isso aqui eu estou falando uma simbologia. Não é que você vai mudar alguma coisa que Deus não planejou. Não é que você vai determinar aquilo que não está no coração de Deus não. É que para as coisas começarem a mudar. E Deus começar a trabalhar. Ele quer você pertinho dele. E a chave amada é simbólico. Mas entenda sim. A oração vai ser a chave. Está travado? Você vai destravar. E está na tua mão aí. É você que escolhe. A decisão é só sua. Entende? Vai chorar aos pés do Senhor, Ana. Ana. Vai chorar nos pés de Jesus. Aleluia.